Salve, salve galera, aqui quem fala é o Jonathan começando mais um vídeo Bom galera, esse daí é o penúltimo vídeo da saga World of War 2 E vamos que vamos, aqui a emboscada, acabamos de sair aqui da batalha do Bug Que deu um pequeno, uma pequena vantagem estratégica aqui E vamos lá, emboscada O Pearson não é mais o mesmo, posso sentir que também estou mudando Mas não posso me deixar levar, quero deixá-lo orgulhoso irmão O que ele quer Aqui Cacete, o que está fazendo, Justin? Não te mete, sargento Como é que é? Como está, hein? Que tal isso? Muito melhor Seu filho da puta Sargento Ei, fica fora disso Ei, para Netíssima Netíssima Ele não vale a pena Daniels Chico de idiota Por que você correu? Deve estar escondendo alguma coisa Filho da puta Estava escondendo isso Me dá isso O que essa merda diz? São ordens para plantar explosivos na ponte em Remagen O armamento vai ser carregado em caminhões em oito quilômetros ao norte daqui Se estou lendo certo É a última ponte que corta o reino Olha que interessante, Fritz Caminhões inimigos com explosivos logo passarão por aqui Eles não podem chegar ao reino O Pearson mandou a gente bloquear a estrada derrubando estas árvores Onde o Pearson se meteu? Deve ter se enfiado num buraco com o detonador E o whisky dele Sabe o que mais deixa você bêbado? Hipotermia Não, se não pararmos Styles, siga com o grupo do Pearson Forte a minha Daniels, Zussman Fiquem comigo enquanto coloco a última carga Daí emboscamos os caminhões Pode deixar Ok Só avisando que isso daqui não vai dar muito certo, né? Mas, se fazer o que... Ainda bem que achamos aquele documento, hein? Um passo mais perto do reino Já estamos bem pertinho do lado Temos que deter os caminhões Como sempre, tudo congelado Beleza Tem que vir aqui pra cima Tá ok Agora eu tenho que esperar aparecer um caminhão É isso? Quer dizer, tá chegando Só não sei da onde Cara, eu só acho que essa arma aqui não vai ser muito boa Eles vão ter uma surpresa E agora é só matar todo mundo Por lá pra fora, viu? Vai, vai, vai Ah, ali era... Amigo, tá de sacanagem Vai, vai, vai Vem com os caminhões E aí, já era? Só isso? Você vai ficar bem Espera aí, vamos salvar esse lugar aqui antes Bom, salvo agora Ops Não é um tiro aqui desnecessário agora Nossa, o caminhão explodiu na minha cara Viu pouco no mundo Quer dizer, se fosse qualquer outro troco dentro Eu já morri A história de caminhão explodir na cara Nunca dá bom Já era, matamos geral Nossa, travada que foi braba Vamos usar este caminhão Vamos usar este caminhão Para nos infiltrarmos na base Aéreo inimiga E destruir os explosivos Aielo, prepare-o para sair Sim, senhor Howard, junte os homens e limpe a estrada Anda, alemão Eu diria Você está comigo Pronto, consegui pegar o caminhão Não foi difícil, né? Tirando o Friendfire ali Nós passaremos pelo portão às 3 da manhã Encontra o ponto alto e cubra o nosso assalto Para destruirmos os últimos caminhões Ei, quieto E fique de olho nas patrulhas Vamos indo Não, é engraçado A gente vai a pé, né? Enquanto você vai de boa aí no carrinho Mas tu é muito pau no cu, viu, mano? Ah, essa arma aqui não tem silenciador, né? Há dois pontos altos perto do portão da frente Deve haver uma maneira de entrar em silêncio Será que existe mesmo? Qual foi o zoom? Vou ter que ir na frente? Sério isso? É, porque você está mirando a parede Então, eu não estou vendo ninguém Então, eu acho que... Andar... Preciso encontrar um jeito de entrar na base Certo, agora é achar um ponto de vantagem perto do portão Ok, base invadida Se eu contar de matar aquele cara ali, mano Mas eu... Se agacha aí, Zon, seu porra É, eu tenho que matar ele de um jeito Que ninguém vai ver o corpo dele Se não, já era Bom, então, ele está andando para o lado de cá Passou Onde ele foi? Trolou, velho, que eu não posso matar aquele cara ali fora Volta, Zuzman, volta Oh, esses Zuzman com esse rifle aí Vai fazer merda ainda Estou vendo isso Estou vendo que ele é que vai ser visto Putz, ali está lotado de soldados Quero nem ir por lá, mano Olha aquele soldado que eu tive que matar para onde ele foi Boa, Zuzman Fez uma, hein Veja, aquele é o comandante da base Para, 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 para Precisamos encontrar um ponto alto para que possamos destruir esses explosivos Putz, deu ruim Deu muito ruim Todo mundo está sabendo que a gente está aqui agora Granada Mano, preciso de achar uma outra arma para trocar por essa pistola aqui Nenhum pistola ou arma com zoom muito alto não vai dar bom Nem vem, totó Sai fora Mano, o carinha ali não quer morrer Está virado no girar Morreu Morreu É, agora o Zuzman não dá mais munição para mim, né Que legal E aí E aí E aí E aí Tá, beleza. Sem munição. Isso não é bom. Melhorou um pouco. Ah, vá. Eu subi a escada normal, sendo que tinha uma escada grudada na parede. Que isso, jovem? Violento você, viu? Tão avançando, tem cobertura. Tão avançando, mas eu não vejo ele chegando. Opa, agora eu vi. Que caminhão, que carro. Ah, eu vi. Que caminhão vai fugir porque eu não vi. Fugiu. Nossa, que tiro foi esse? Eita porra. Da onde veio isso? É, eu esqueci, esqueci. Vamos para a próxima posição. Vem comigo. Fugiu. 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 Eita, mei tiro Corre, corre A torre está logo à frente Estamos invadindo de casa em casa, estamos invadindo o cara Está arremessando o granada Arremessando o granada Que isso mano, um soldado do meu lado, os caras vão querer atirar em mim Acabou a munição já Aí ferrou Vamos de... Eita caramba Corre Olha, para lugar fechadinho assim, MP40 é perfeito Já vamos ao próximo Já vamos sair pedindo tudo aqui que não tem direito Vai na frente mesmo Zuzman? Beleza Só segura o BO se tiver alguém aqui em cima Não segura nada O Pearson está encurralado Mano, é muita gente para matar É, tem que recuar né Como se ver um funk Falando, esse bagulho está dando ruim Eita porra Eu caí lá de cima Eita O esquadrão me salvou Outra travada monstro Outra travada monstro Sinto pelo seu parceiro, mas temos que atacar o último caminhão agora Não, 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 você não é lugar nenhum O Zuzman foi capturado A missão é mais importante Não posso abandoná-lo lá Não podemos perder aquele caminhão Aproveita e morre aí Sai da frente Tem que seguir o caminhão Muito louco Sem arma eu estou seguindo o caminhão Se o cara para o que eu vou fazer? Vou correr? Eita porra Está explodindo um monte de coisa do meu lado Para a frente Vamos lá, tem que salvar uns Zuzman Ai caramba, não tem bala O caminhão está indo para a frente Não podemos perder aquele caminhão Não podemos perder Você está falando com quem? Você está sozinho nesse carro doido Ixi, aí deu ruim Engraçado que as travadinhas dá nos lugares que não tem nem ação Tem que ser ridículo isso Ai, puxa, puxa, puxa Tá, desse daí eu já me livrei É, não deu para salvar os Zuzman Infelizmente Você desobedeceu a uma ordem direta Acho que vou a corte marcial então Deserção é crime capital Talvez eu deva nos fazer um favor E acabar com isso Sargento Acabou Engraçado como esse maluco leva a missão até sério demais Até acima das pessoas que estão fazendo a missão Se bem que é uma verdade, né Tem que se levar o... A missão acima de tudo Mas não acima de todos Que nem ele faz Quem são os judeus? Quem são os judeus? Que machão pra caramba Batendo nos outros quando tá armado e tem todo um exército protegendo, né? Podia haver fazer isso no Maramã, onde ninguém é de ninguém. Se passaram oito semanas desde que capturaram os Zuzmen, não quero perder a esperança. É por causa do tiro que eu tomei. O Pearson não deu a mínima pra ele. Foi como os homens dele em Catherine. Catherine? Você entendeu tudo errado, soldado. O Pearson tinha ordens para sair, mas haviam homens dele presos na passagem. Ele se recusava a bater em retiradas sem eles. Mas acabou perdendo mais tentando salvar-los. Ele nunca mais foi o mesmo. Mas você não precisa se preocupar com o Pearson. Você está voltando pra casa. Estou em uma corte marcial, senhor. Não pecaria bem se o exército... Por isso o soldado que conseguiu adiantar todo o esforço de guerra. Isso mesmo. O documento que você encontrou com aquele prisioneiro foi essencial pra acharmos a última ponte do reino. Talvez haja uma estrela de bronze no seu futuro. Você é um verdadeiro herói. Hum. Um verdadeiro herói. Só porque achou um papelzinho numa jaqueta. Isso daí tá muito certo não, viu? Bem-vindo ao lar, filho. A partir desse momento, não vou deixar você sair da minha vista. Entendeu bem, Cabo? Sim, senhora. Ah, essa era a mulher dele. A mina de Schrodinger. Se ele abrir a carta, talvez continuasse a mina dele. Mano, aquela piadinha foi péssima, velho. Tudo bem aí, filho? Vamos conversar ou vamos caçar? Você deveria se orgulhar. Controlou seu medo, deu conta do recado. Não há mais nada que possa exigir de um homem. É o melhor sentimento do mundo, não é? Enfrentar o inferno e voltar para casa um herói de boa fé. Red? Red? Na verdade, ele estava só se lembrando do... Na verdade, ele estava mais pensando o que poderia acontecer, né? E pior que isso, os Chucrutis capturaram o Zuzman. Mas não vou desistir dele. Nem com uma passagem para casa. Bom, galera, é isso daí. Então, finalizamos aqui o penúltimo vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostar, deixa aquele like maroto, mais favorito. Não se esqueça de se inscrever no canal. E falou! E até a próxima! Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino para não perder nenhum dos novos vídeos. E ative o sininho para não perder nenhum dos novos vídeos.